Fala galera, apareceu aqui o pergaminho, só que ele some, olha lá, agora ele apareceu de novo, tem que dar uns pulos pra aparecer galera Não tá na área requisitada, então tem que, acho que é voando galera, deixa eu ver aqui, apareceu novamente Bom galera, tive que deslogar da conta, deslogar novamente porque bugou o título, eu não consegui pegar O que que acontece galera, se você tá no chão, andando no chão, o pergaminho ele aparece, mas ele some rápido Ele aparece, some, então vocês tem que voar um pouco, você tem que colocar o voo, voar um pouco pra aparecer o pergaminho Agora ele apareceu, vou aceitar o desafio Agora eu vou falar com Fang Quinze, fala não, matar esse mob né, esse mini boss Ah, é bem fácil, ir para o lugar perigoso, pegamos o título galera Deixa o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal, é nóis, valeu